rapaziada olha esses três números aqui e olha só para o cara é louco mesmo os cara é foda para volta encantado aqui uma mulher louca aqui rapaziada 450 brincadeira olha o bichão fazendo remate da bunda aqui ó tá dando KM no choque? deu KM aqui já, você tá doido você tá doido? isso aqui não é brinquedo você viu? quase deu na geladeira ali olha quem conseguiu tirar de casa hoje já vinha na de moto até que enfim cara hoje vai chover vai vai chover hoje hoje tá o suco hein rapaziada deu uma chuva ontem ó ficou no jeito que nós gosta e aí cachorro tá do jeito?